Live Mundial FM Tema do programa de hoje, Magia da Mente E você ouvinte vai poder participar aqui pelo telefone do ouvinte Pra você receber uma resposta pelo psicogerador xamânico, tá? O psicogerador xamânico, ele é um equipamento aqui que eu trabalho a partir da quinta dimensão Ele é quantiônico, ele é xamânico, tá? Eu trabalho aqui com radiestesia, trabalho com xamanismo Trabalho com os orixás dentro da mesa, né? Como as pessoas tradicionalmente falam Você trabalha com a mesa? Exatamente E aqui eu faço encaminhamentos de energia Avaliação de como você está, o que está acontecendo com você Porque não adianta muitas vezes você sair por aí querendo fazer uma terapia Você precisa identificar o que está acontecendo com você Então eu já trabalhava com uma outra mesa Canalizei Tudo aquilo que eu precisava colocar nesse equipamento E tenho utilizado ele para os atendimentos aqui na rádio, no Espaço Chaman Verde E ajudando muita gente em seus processos de cura E eu espero também poder ajudar você, tá? O Espaço Chaman Verde, no Espaço Chaman Verde, ele fica na Rua das Rosas Número 530, metrô Praça da Árvore, bem pertinho do metrô Quero agradecer a turma Eldorado do curso de Chamanismo Integrativo Que ontem fez o módulo de Reiki Xamânico e Bastão Falante Que turma guerreira, está sendo maravilhoso E falando em Chamanismo, você sabe o que é Chamanismo? Mas deixa eu passar o telefone do ouvinte aqui Fiz o Bastão Falante ontem com o pessoal Estou falando sem parar Telefone 11-3171-0221 11-3171-0221 Ou 11-3262-4490 3262-4490 Pra atender você, ouvinte Aqui da Vibe Mundial E nesse tema, a magia da mente Vamos trazer uma canção Luz divina, luz Desce sobre nós Fogo 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 Ar, ar, ar sagrado, ar sagrado Na magia dos quatro elementos Começamos esse programa nessa segunda-feira maravilhosa de sol Para poder trazer para você todas as forças do xamanismo Como eu estava falando naquele momento E xamanismo é você se conectar com a sua essência A sua essência que é divina, que tem fogo Que tem terra, que tem água e que tem ar Porque dentro de você tem um espírito fogo Dentro de você tem um mental que é o ar Tem emoção que é a água E tem um corpo físico e materialização Que é o seu corpo físico Então todos os elementos estão dentro de você Dentro da sua estrutura, inclusive no corpo físico Porque se tem a ver com os corpos Tem a ver com o corpo físico também Tanto é que 71% de água que você tem no corpo Tem no planeta, olha só Não é coincidência não Mas muitas vezes o que acontece A gente está desplugado de nós mesmos Então é comum a pessoa dizer assim Ah, isso aí quando eu quiser eu resolvo Isso é simples Eu não estou viciada Eu tenho controle de mim Eu estou comendo muito Mas isso é só uma fase Então o que a pessoa faz? Ela mente para ela mesma Ela deixa a mente dela se sabotar Como nós falamos aqui no programa anterior Só que a mente da gente Ela que nos conduz para onde quer que seja Então a gente pode trabalhar com ela Eu fiz um atendimento há cerca de 15 dias atrás Que o emocional da pessoa Ele queria reagir Mas a mente programava ela para repetir Não sair daquele quadro de tristeza Que estava causando problemas na pele da pessoa Que passou em tratamento comigo Então é muito comum Essa discussão dentro da gente Então é o ar, é a água São os elementos E hoje eu vou falar para vocês Além do psicogerador Do orixamanismo Que é um tratamento que eu desenvolvi Que energias canalizadas E que eu atendo no espaço Xamã Verde E vou explicar daqui a pouquinho para vocês Que agora eu vou atender alguém que está na linha Bom dia! Bom dia, tudo bom meu amado iluminado? Ô, somos iluminados! Quem fala? Ana Paula Ô minha linda! Da onde você fala? Sacomã Muito bom! Qual a sua pergunta hoje? Meu amado, é no profissional Porque assim, eu estou trabalhando numa empresa Já faz sete meses, né? E assim, eu não estou muito contente Então eu quero saber se eu É a hora de mandar currículos para fora Ou esperar um pouquinho Alguma coisa boa pode acontecer? Perfeito! Fala o seu nome completo atual E a sua data de nascimento Ana Paula Lemos Da Silva A data é 5 de maio de 82 Você está um pouco insegura em tomar essa decisão Mentaliza a empresa Deve mandar currículos, sim A chance dela ter sucesso na empresa de 0 a 10 Quanto que é na atual? Olha, aí as coisas, elas não são nem 10 nem 100, né? Elas assim, ficam muito mornas, né? A hora melhora, a hora piora E aqui está indicando para você procurar um novo posto, sim Aí você pode ficar, mas aí você não vai se realizar Aí vai ser uma coisa pesada, penosa para você Aham, sim Tá bom? Eu estou vendo aqui no psicogerador xamânico Que é indicado você mandar currículo E que isso deve se resolver até 4 meses Olha que coisa boa Ah, tá bom, tá ótimo Então, ainda esse ano ainda tem chance, né? Tem chance Legal, tá certo Tá bom, beijo de luz Beijo de luz, tchau Tem mais alguém na linha? Pedro? Não, perfeito Então, ouvinte Eu estava falando aqui para vocês, né? Do orixamanismo Que é um tratamento Que é justamente Quando você tem um objetivo E você não consegue realizar Vamos supor que a pessoa fume Ela fuma cigarro Ou vamos supor que seja um usuário de droga E quer parar de usar droga Cigarro também é uma droga, né? Ou quer parar de tomar uma coisa que causou dependência Se a pessoa quer emagrecer Se a pessoa quer mudar de trabalho Quer entrar num relacionamento E não consegue se relacionar com as pessoas É muito comum Você que está aí do outro lado Olhe para você E perceba se tem alguma coisa Que você está há muito tempo querendo E você não consegue Pode ser que tenha um ciclo Aí que se estenda Porque tem fatores em você Que te impedem de conquistar Só que Nesse tratamento O que eu faço? Eu trabalho com os elementos Com a energia dos orixás De Exu ao Oxalá Trabalho com o psicogerador xamânico Com vocês Trabalho com diversas técnicas Ancoragem de anjo da guarda Ritual do fogo Limpeza com os Exus e Pombogiras Alinhamento e energização com as Pombogiras Abertura de caminhos com o GUM Alinhamento de chakras com o Xumaré Ancoragem de energia com o Xangô Da justiça divina atuar em seus caminhos Isso eu falei até o fogo Daqui a pouco eu falo mais para vocês Porque esse é um trabalho Que tem trazido muitos resultados Então teve uma pessoa, por exemplo Que me procurou que ela queria emagrecer Aliás, duas já aconteceu isso Pessoa que só queria emagrecer E estava sozinha Então as duas já estão casadas Com o corpinho que queriam Olha só que coisa linda, gente Vamos atender o ouvinte, Pedro Bom dia! Alô! Bom dia! Quem fala? Eliane Eliane, minha linda! Da onde você fala? Sorocaba Oh, Sorocaba Cidade muito gostosa Qual a sua pergunta? A minha pergunta é relacionada A relacionamento Eu tive um relacionamento de 10 anos E a gente se separou E eu não consigo me desvincular Embora eu tenha plena consciência De que não dava mais certo Tudo bem Essa consciência que você não consegue Desvincular é o primeiro passo Fala o seu nome completo Fala o seu nome completo Do jeito que está no seu registro atual E a sua data de nascimento É Eliane Com dois N's Da Silva Data de nascimento? 5 de 12 De 68 É reconhecido esse testemunho Que padrão vibratório que ela se encontra Está em desequilíbrio de ordem espiritual Há 3 anos Tem a ver com relacionamento É autogirado De 0 a 10 O quanto que ela está presa nesse relacionamento? 8 Isso tem a ver com vidas passadas? Sim Quantos por cento tem a ver com vidas passadas? 60% É difícil para você se desvincular Tá? Por quê? Porque tem coisas lá de trás Que você não resolveu Que você não está sabendo lidar Tá? Então Você precisa Passar por um Atendimento Para a gente tratar Essas emoções Em desequilíbrio Esses padrões mentais Vinculados a vidas passadas E isso a gente trata em apometria Seria legal Também você aproveitar E fazer uma consulta comigo Para eu te orientar Eu atendo muita gente de Sorocaba Aí você entra em contato Pelo nosso WhatsApp É 11 Peraí, deixa eu anotar Só um minutinho Peguem as canetas aí Todos os ouvintes se anotem Que eu quero trabalhar muito esse ano Estou trabalhando bastante Não, mas eu quero ajudar vocês E brincar é sempre bom 11 Com certeza 93060 93060 4625 4625 Não, acho que tem um número a mais 3060 90 Não 9 3060 Ah, agora sim Bateu 4625 Tá bom? Olha Você já deu o primeiro passo Você já ganhou consciência E Quando você passa por apometria E a gente Faz uma consulta Para analisar Como estão os seus outros campos A gente consegue Promover Essa Consciência Que você está precisando Maior Tá? Talvez você precise De um ritual do fogo Mas isso eu avalio Para você Tá? Eu já passei por isso Eu sei como que é Então Às vezes a gente Nem quer mais aquilo Mas aquilo está ali Parece que é atrapalhando O caminho da gente Tá? Então É preciso fazer algo Para resolver Tá bom, minha linda? Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM